Agora a gente traz a notícia de que um ex-presidiário foi morto hoje à tarde no bairro de Mangabeira. De acordo com a polícia, ele estaria praticando assaltos na área junto com um comparsa quando foi atingido. Segundo relatos, eles foram abordar alguma pessoa possivelmente para assalto e chegou um terceiro elemento e disparou contra eles, um deles vindo a óbito. Os dois têm passagem na polícia, já foram presidiários e por enquanto é tudo que nós temos.